No geral, a equipa esteve bem, foi difícil navegar, porque tivemos muitas transições de vento, zonas com muito vento e zonas com muito pouco vento, e tivemos que nos adaptar. Tivemos momentos que tivemos completamente parados, uma fase no Equador, nos Dódromos, oito horas parados, portanto foi muito difícil manter o arco a navegar, enquanto que os outros estavam a voar a 20 nós de velocidade. Portanto, tivemos que nos adaptar e aceitar a situação. Tchau. 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 Tchau.